A belíssima Bela, a deputada mais votada de Minas Gerais. Bela, passamos por alguns conflitos de homofobia e foi tomado algumas providências para que esse preconceito seja destruído. Olha, nesse mês do Orgulho LGBT, nós fizemos o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da cidadania e das pessoas LGBTs de todo o estado. Contou com vários vereadores do interior e até prefeitos LGBT, olha que legal. E movimentos sociais em especial. Nós apresentamos também um PEC, um conjunto de cinco projetos de lei para a população LGBT e estamos atacando a questão da LGBTfobia. A gente viu recentemente o pastor da Igreja Lagoinha, André Valadão, atacar as pessoas LGBT nas suas redes sociais a partir de uma gravação em Orlando. Conseguimos fazer com que o Ministério Público Federal instaurasse inquérito cível e criminal pedindo para retirada do conteúdo, aplicando multa de cinco milhões a esse LGBTfóbico e também respondendo criminalmente por isso. Achamos que é importante a gente não deixar passar as violências que são cometidas contra a população LGBT. Nossa presença no parlamento é para fazer a diferença, é para fazer luta, é para ocupar. Então vamos... Mas agora falando de coisa boa, que hoje afinal de contas a gente está apresentando aí a liberdade, democracia, direito para todos. Qual que é o seu recado para esse povo maravilhoso? Ó, meu recado é que a gente pela segunda vez comemora o Brasil livre de novo, o Brasil feliz de novo. E é para recuperar os direitos e a diversidade LGBT. O povo brasileiro é um povo diverso e a diversidade é o que constitui o mundo, o que constitui, enfim, a nossa sociedade. E se a gente é semelhança de Deus, Deus é a diversidade, Deus é o orgulho. Então vamos celebrar isso tudo aqui hoje. Vamos deixar um recadinho para ele. André Valadão, aqui uma drag king crente que já esteve na sua congregação e está aqui hoje para dizer para você que você não vai nos calar. Por todos, é por todas, é por todes. Nós não te queremos na cadeia, nós te queremos pagando uma multa que você não vai dar conta para a comunidade LGBT que ia ter em mais. Reparação histórica!